O Senhor suscita o amor na gruta sagrada E que é paz o Senhor suscita o amor na gruta sagrada As quatro ribeiras veio ao destino Cantar as janeiras, cantar ao bonito O campo de reis das quatro ribeiras Algumos dez magos seguiram Jesus As quatro ribeiras veio ao destino Cantar as janeiras, cantar ao bonito Onde está no linal nos cilérémsão Onde está no linal nos cilério A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL